Alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília elaboraram projetos para a construção de cerca de 100 casas no assentamento rural Itaúna, em Goiás. Os assentados também foram orientados sobre as técnicas de construção mais econômicas e cuidados para evitar o desperdício de materiais. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, o Capacidades, que busca que agentes públicos e sociais possam implantar a política nacional de desenvolvimento urbano. No assentamento Itaúna, em Planaltina de Goiás, a 110 quilômetros de Brasília, moram 100 famílias, cerca de 450 pessoas. Essas famílias foram assentadas há seis anos numa área de 4 mil hectares. E para diminuir a informalidade da construção de casas em zonas rurais, os assentados tiveram suas casas construídas dentro do projeto de habitação de interesse social em assentamentos rurais. Essas casas têm entre 50 e 60 metros quadrados, de 2 a 3 quartos. Como o projeto é modular, elas podem ser ampliadas. Ideia que já está nos planos do seu Antônio. Tem que aumentar porque a família sempre vem. Aí quando a família chega, todo mundo, vários netos, gerro, as filhas. E fica lotado, né? Os projetos de construção dessas moradias são de 12 alunos do curso de arquitetura da Universidade de Brasília. Luísa faz parte da equipe. Uma das coisas mais importantes de trabalhar no projeto aqui no assentamento Itaúna foi ter um contato com uma realidade, um modo de vida que a gente não tinha muito conhecimento, estudando na universidade e vivendo no espaço urbano o tempo inteiro. A gente acabou se deparando com muitas dificuldades dentro do projeto e conseguiu perceber a importância de uma política que seja bem pensada para a questão do campo mesmo. Isso é importante por vários motivos. Não só pelos benefícios já adquiridos, como no caso a melhoria das casas, casas que conseguiram ser bem construídas em função do projeto, jovens formados hoje em dia, mas também da visibilidade e da possibilidade de novos projetos, novas ações aqui dentro. Em um ano, 87 de um total de 100 casas já foram construídas. Todas as casas foram construídas em regime de autoconstrução. Então, houve um certo tempo para treinamento, para mostrar o projeto, explicar todas as técnicas construtivas a serem utilizadas. Então, foi dado esse suporte técnico para os moradores aqui do Itaúna. De 2003 até agora, o programa já capacitou cerca de 90 mil pessoas. O Programa Nacional de Capacitação das Cidades foi criado junto com o Ministério das Cidades em 2003, justamente para capacitar os técnicos, os gestores municipais, sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que tem justamente essa proposta de articular todos os temas do desenvolvimento urbano nas políticas municipais. No portal do programa Capacidades, é possível acessar a biblioteca online, fóruns, participar de cursos de educação à distância e ficar por dentro do calendário de cursos e capacitações. Legenda Adriana Zanotto